Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX E hoje irei falar, galera, sobre o Banco Itaú, né? Recentemente chegou pra mim aqui, galera, ó Essa é a encomenda aqui do Itaú, né? Cartão de crédito Click Visa, tá galera? Um cartão muito bacana, que te dá alguns benefícios E eu vou te mostrar também o unboxing desse cartão Vou te mostrar esse modelo que é muito bonito, tá bom? Mas antes de começarmos, já quero pedir seu like nesse vídeo E também que você venha se inscrever no nosso canal E tá ativando as notificações pra não perder nenhuma novidade, tá bom? Lembrando que toda terça, quinta e também aos domingos A partir das 19h, tem novidades aqui no canal Então, roda a vinheta! Bom pessoal, já deixei aqui aberto o envelope, né? Pra facilitar aqui o nosso vídeo, né? Até porque eu tive que censurar algumas informações E aqui está, ó, a nossa embalagem, né? Do cartão E tá o Click Aqui do outro lado ele informa, ó Que a anuidade do cartão é grátis, tá? Aqui ele vem informando aqui, ó Que você pode solucionar seus problemas através do app Do site E também através de uma mensagem para esse número, ok? Nesse lado tem algumas informações também Que é importante você ler, né? Quando o seu cartão chegar E aqui, galera, do outro lado, ó Tem o nosso cartão Click Vocês podem ver aqui, galera Ó, cartão Click Visa Variante Platinum, né? Vem apenas aí na frente O nome da pessoa E também a variante, né? Como eu falei agora há pouco, né? Que é Platinum E outro detalhe aqui, pessoal Que é um cartão que tem a tecnologia Contactless, né? A tecnologia por aproximação E aqui no verso Vem apenas o número do cartão impresso, né? O código de três dígitos Que é o CVV E também a data de validade, tá, galera? Um cartão muito bonito Vocês podem ver que o nome Visa Vem em destaque, né, galera? Isso aí ficou muito top Muito charmoso aí No cartão, tá? E agora eu vou te falar aqui Alguns benefícios que esse cartão oferece Mas antes Já deixa você ver aqui Que é abaixo nesse vídeo O cartão Click do Itaú Conta com mais limite, tá, galera? O que é isso? É você comprar E pagar em dia Suas três primeiras faturas E você pode estar pedindo aí O aumento de limite Através do aplicativo, tá? Essa função é muito legal Outra vantagem é que ele pontua No programa IUP Um programa exclusivo Do Banco Itaú, tá? Você pode fazer suas compras Através do Shopping IUP No site E a cada real gasto Você acumula três pontos E uma coisa bem interessante, galera É a anuidade desse cartão, né? Que é totalmente grátis Tanto você pedindo na bandeira Mastercard Quanto na bandeira Visa Você não vai pagar Nenhuma anuidade, tá? A anuidade é grátis Pra sempre Bom, galera Pra fazer o desbloqueio desse cartão É muito simples, tá? Você vai entrar aí no aplicativo do Itaú Vai selecionar a opção cartões E escolher lá abaixo a opção Desbloquear cartão Em seguida você vai informar O código CVV, né? Que são aqueles três códigos Que vem no verso do seu cartão E em seguida você vai confirmar E logo em seguida Vai aparecer essa mensagem Seu cartão foi desbloqueado com sucesso, tá bom? Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Deixa aqui abaixo seu like E se inscreva no canal, tá bom? Vou ficando por aqui E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Valeu! E aí E aí O que é isso?